Rui Moreira esperou seis longos meses para voltar aos relevados. Recuperado de uma operação ao joelho, o médio dos Dragões está pronto a dar o contributo à equipa e a deixar para trás a má fase na carreira. Sinto-me bem, neste momento sinto-me bem. Foi uma lesão grave, não estava à espera e ao início custou-me a aceitar. Mas graças a Deus recuperei, agora estou bem e sou mais um para ajudar a equipa. Estive seis meses à espera, agora é óbvio que vou trabalhar para ter o maior número de minutos possível, para me começar a preparar para a fase mais importante. Coincidência do destino, Rui Moreira regressa na semana em que o Porto joga contra a ex-equipa, o Varzim. Na primeira volta, os Dragões foram surpreendidos pelos poveiros com um empate a dois. Sabemos que as equipas vêm aqui à nossa casa jogar para defender, à procura do nosso erro, e tenho a certeza que o Varzim vai fazer o mesmo. E depende de nós, se quisermos tornar o jogo fácil, sabemos como o fazer. Se começamos a complicar, podemos ter algumas dificuldades. Com o apuramento garantido para a fase final, resta agora à equipa de António Folha tentar garantir o lugar onde se encontra neste momento, a liderança da Zona Norte. Sabemos quais são os nossos objetivos. Esse foi o primeiro, já conseguimos o apuramento. Agora vamos fazer tudo para ficar em primeiro lugar, para chegarmos à fase final em grande. O duelo entre o Futebol Clube do Porto e o Varzim é referente à jornada 20 do Nacional de Juniors A. Pode acompanhar o jogo em direto e em exclusivo no Porto Canal a partir das 3 da tarde deste sábado.